A terceira noite da quinquagésima espocose animou os sertanienses. Nico Batista, o poeta do sertão, foi a primeira atração da noite de sábado, abrindo a festa com muito forró e toada. A felicidade maior do mundo, está cantando com um público maravilhoso, como este sertane, um povo que sabe o que é poesia, gosta do que presta, e quando o poeta canta é um show, graças a Deus. É o sonho de qualquer artista tocar na excursão de sertane, o povo aqui é maravilhoso. Essa é realmente minha cidade. Sou matuto, raqueiro e cantador, e as coisas que eu canto é do sertão. Tô vivo com a solitão, escute meu camarada, tô aqui fazendo um verso, misturando pontuada, mas tô ouvindo o teu certo, mas tô sem entender nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma das atrações musicais mais aguardadas da noite foi a dupla Iguimilulinha, que levou o público ao delírio. A multidão dançou, chorou e interagiu com o Iguimilinho, que desceu do palco e tirou fotos com seus fãs. A multidão dançou, chorou e interagiu com seus fãs. O prefeito Ângelo Ferreira também esteve presente e falou sobre a satisfação de organizar um evento de tamanha importância que movimenta a economia e o turismo local. Olha, é com muita alegria que a gente, a cada ano, realiza a exposição aqui em Sertânia, a Espocose, que é uma exposição especializada em caprinos e ovinos, ovinos e caprinos de raças nobres. Tem aqui, esse ano, quase 600 animais em julgamento de pista e tem mais de 750 animais no total sendo expostos. E tem a parte festiva, e essa é certamente uma das maiores festas da região de Pernambuco. E a gente ainda tem aqui em Sertânia como a maior festa de Sertânia a cada ano. Então, é uma alegria grande. A gente está realizando esse ano somente com recursos do município. O Estado não deu um real, não deu nenhum incentivo, infelizmente. E a gente aqui faz uma festa para todos. Para o pessoal de Sertânia, de municípios vizinhos e até de outros estados. E é uma grande festa. Cada ano ela avança e melhora. Para os amantes do forró romântico, a banda Limão com Mel encerrou a noite, cantando vários sucessos que marcaram gerações. Música 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 Música